Hoje nós estamos aqui para falar sobre o mestrado acadêmico e o doutorado acadêmico. O curso de mestrado e doutorado EPGE são cursos líderes na América Latina em pesquisa científica. O curso aborda diversos temas, passando de macroeconomia, finanças, assim como vários temas de microeconomia, como a análise de políticas públicas, meio ambiente, organização industrial, economia do trabalho, educação, assim como vários temas de economia teórica. A EPGE apresenta alguns parâmetros de internacionalização, de meritocracia no sentido de provisão de incentivos para que alunos e professores estejam atualizados e de pesquisa. O professor, ao entrar em sala de aula, estará munido do que se faz naquele tempo presente. Portanto, ele estará dominando o estado da arte. Isso impede que o aluno tenha aulas e observe conhecimentos que já não são mais utilizados na prática. Com essa bagagem, o aluno pode aprimorar e realmente fazer pesquisa científica no mais alto nível, mas também pode utilizar a pesquisa científica que ele faz e aprendeu a fazer para o setor privado e para instituições de pesquisa e para o setor público brasileiro. É muito usual que haja ex-alunos nossos em cargos de grande relevo no governo ou cargos de relevo no setor privado dirigindo instituições nesta área. Eu acredito que a EPGE é muito forte em todas as áreas de pesquisa de economia. Eu acho que tudo aquilo que a EPGE se propõe a fazer, ela faz com muita qualidade e a EPGE também se propõe a estar em todas as áreas de pesquisa. Você consegue encontrar disciplinas sobre diversas áreas, sobre diversos campos do conhecimento e você consegue gerar interações entre as disciplinas, entre os professores para conseguir alcançar todas as linhas de pesquisa que você se interessar. Eu escolhi a EPGE porque quando eu estava na graduação, estagiando, eu percebi que para fazer uma boa pesquisa em cargos, seja no governo ou na iniciativa privada, eu precisava de uma formação técnica mais aprofundada. A pesquisa que a gente faz aqui tem todo o direcionamento para ser publicado em algum lugar. A FGV dá um apoio logístico, se o artigo é aceito em um congresso, tem incentivo dos professores e até da institucional mesmo para que seja publicado em revistas da área. E a EPGE prepara a gente muito para isso, porque a gente tem muitas aulas práticas, a gente tem muitos trabalhos práticos, ou seja, ainda que você não queira fazer artigos e publicar nas top 5 e continuar produzindo na fronteira do conhecimento, que é o que a EPGE é forte de fato, então eu acho que a gente tem um preparo para a vida mesmo, um preparo além disso de continuar estudando e tal, mas um preparo como pessoas mesmo, de engrandecimento pessoal. Os professores são formados nas melhores universidades do mundo e eles estão sempre em contato com o que é na fronteira do conhecimento. E há muito intercâmbio entre a escola e os departamentos lá de fora. Muitos alunos vão fazer a doutoração do estilar, alguns alunos vêm para cá, e o tempo todo há essa troca de ideias, essa troca de experiências. A EPGE vai prover ao aluno que resolver fazer aqui o seu mestrado e doutorado o que há de mais moderno e de melhor em termos de pesquisa e ciência econômica. Um curso de excelência no mestrado e no doutorado que nada fica a dever aos melhores cursos que existem no mundo. three e o ah e o o e o